Bom, tô aqui com o César, jogador do Magazine Luiza, que hoje infelizmente ficou perdendo aqui contra o Camelódromo pela Copa do Comércio. Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida e o que faltou aí pro time sair daqui com a vitória. Muito boa noite, com muita alegria. É um grande prazer estar falando aqui pra vocês de novo. Em primeiro lugar, queria agradecer aí a comissão, né, o campeonato sensacional. Na verdade, hoje numa data muito especial em que o Brasil conquistou a classificação aí pras oitavas de final. Foi um jogo muito bom, tá? O time do Camelódromo tá de parabéns. O nosso time caiu na mesma situação, sem jogador pra trocar. Nós, pelo fato do Magalu, tava na Black Friday aí, muitas promoções e alguns jogadores não puderam vir. Mas foi um bom jogo, gostei e sucesso pro pessoal aí nas finais aí do campeonato. Mesmo com a derrota aí, você fez um hat-trick e vai querer dedicar esses gols aí pra quem? É isso aí, vou mandar pedir música no Fantástico. Queria dedicar esse gol a Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.